Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu tô aqui pra fazer uma das maiores loucuras que eu já fiz na minha vida Mano, eu tô indo viajar agora, eu tive essa ideia louca e eu tô em choque, porque eu tô gastando muito dinheiro pra fazer dois contratos Que pode dar muito ruim ou pode dar muito bom Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Olha só rapaziada, eu acabei de comprar todos esses itens, eu vendi skins do meu inventário pra comprar isso, eu vendi mais ou menos 4 mil reais em skins pra comprar todas essas E aqui estão, 5 MP9 Lírio e 2 P90 Dragão de Esmeralda Pra quem não sabe, essa MP9 Wild Lily, ela faz o contrato para vir a AK-47 Wild Lotus E a P90 Emerald Dragon faz o contrato para vir a AK-47 Fire Serpent, ok? Também tem como vir a Golden Koi, então tipo, aqui tem menos chance de vir a AK-47 do que aqui Porque aqui só tem um item vermelho, então são 10% pra vir o item vermelho Já na outra aqui, são 5% de chance pra vir a Fire Serpent e 5% de chance pra vir a Golden Koi Então vamos lá rapaziada, eu tô bem em choque mesmo, eu gastei muita grana e os contratos vão ficar da seguinte forma Eu vou vir aqui basicamente, colocar mais novos e primeiramente eu vou fazer o contrato da Fire Serpent Eu vou vir e vou colocar as duas P90 e encher com MP, com essas canocurtos, essas desgramas aqui Aí eu vou vir, clicar pronto pra trocar e continuar Com isso eu vou ter 10% de chance de ganhar uma Fire Serpent E essas canocurtos que eu estou usando são novas de fábrica, então tem uma chance interessante de vir coisa boa Já na Wild Lotus eu vou vir, vou colocar essas MP9 Lírios Eu comprei mais MP9s pra tipo, ter bastante chance de ganhar mesmo Tipo, aqui eu tenho 50% de chance de vir ela E vou completar com a Famas, ok? Famas Factory New Na verdade eu vou colocar duas Famas e outras canocurtos Factory New Todas elas Factory New Pra ter uma chance de vir uma AK-47 Factory New Vou clicar em continuar e fazer o contrato Mano, eu tô bem em choque mesmo Pode ser que venha ou pode ser que dê, tipo, muito ruim Muito ruim mesmo Mas antes, vamos abrir algumas caixinhas aqui no CSGO.net Só pra tentar compensar esse vídeo, né mano? Porque a chance de eu ficar no prejuízo é monstra Então eu tô aqui com mil dolinhos no CSGO.net Vamos ver o que a gente consegue fazer Lembrando, se você quiser depositar no CSGO.net O link tá na descrição Esse daqui é o site líder de abertura de caixas no momento Então, tipo, a sua chance de ganhar uma skin boa No site e na Valve, no site é extremamente maior Depois que você entrar pelo link que tá na descrição Você clica, você faz o login, obviamente Clica aqui no botãozinho verde E utilize meu novo cupom promocional SAULO70 Ele vai te dar 25% de bônus no depósito Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50 Depositou 100 dólares, ganha 25 Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta Caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Caso você queira depositar via boleto bancário Você clica em via G2APAY Seleciona o boleto Utiliza o cupom SAULO70 E coloca o valor que você deseja depositar E você, utilizando os meus cupons do CSGO.net Participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de março É de simplesmente uma carambite autotronic No valor de 2.800 reais Como faz pra participar desse sorteio? Basta você utilizar meus cupons promocionais do CSGO.net Quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar Esse mês tá valendo desde o SAULO60 em diante Eu recomendo vocês utilizarem dos cupons mais novos para os mais antigos E aí você manda a print da confirmação aqui no formulário e tá tudo certo O link do formulário está aí na descrição Aí não, hein, Saulão Você só sorteia coisa pra quem usa o seu cupom promocional? Não, 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 não Tá rolando um sorteio lá no Instagram que eu lancei Pra participar do sorteio é muito simples É só você vir aqui nessa publicação Curtir a foto Seguir canal do Saulo Saulo Garage Personalizate André Salles Prismake Ian Que é o Instagram do Andrezão Que ajuda eu a fazer os vídeos Da Pri Que tá vendendo maquiagem agora Ian Oliveira Que é o Ian Cês sabem quem que é o Ian Saulo Garage É o Instagram do meu carro E Personalizate É a loja que personaliza o meu carro Além disso, você tem que marcar um amigo nos comentários E mano, você pode marcar quantos amigos você quiser Quanto mais amigos você marcar, maior é a sua chance de ganhar Não pode marcar fake, páginas e robôs E tem que ser pessoa Real e amigo Pode ser pessoa famosa não Alô E se você quiser ter chances extras de ganhar esse sorteio O dobro de chance, melhor dizendo Você compartilha essa publicação no seu Stories O resultado sai no dia 31 do 1 Boa sorte a todos Mano, imagina você ganhando essa faquinha aqui de R$1.600 Então bora abrir algumas caixinhas E depois a gente já vai direto pro CSGO pra fazer esse contrato Mano, eu tô em choque de verdade Eu tô até falando muito Porque eu tô muito em choque Eu espero que vocês entendam Vamos lá então R$963 Eu já vou direto ao ponto, mano Caixinha de faca Vamos lá Primeira caixinha de faca Vou botar só baixar um pouquinho Não sei Galera, deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Sério mesmo Ajuda demais A primeira caixa já deu ruim Demais Mano, vou fazer o seguinte Eu vou abrir 5 caixas de uma vez Tá boa É, não deu muito bom não Minha comida chegou, galera Eu vou só atender ali a porta e já volto Acabou chegando a minha comida E eu nem vi direito o que veio O interfone começou a tocar Ó, não deu muito bom não Sendo bem sincero R$614 Vamos fazer o seguinte Vamos colocar tudo isso aqui no contrato Já que o vídeo de hoje é relacionado a contrato E vamos ver o que vai dar Uh Veio uma talon Tiger Tooth Não foi tão ruim Mas também não deu profite Deu um leve prejuízo Mais ou menos Quase R$200 De prejuízo Tá bom Vamos guardar ela Ainda temos R$68 Vamos abrir aqui 5 caixinhas do Saulinho Pra gente ir direto lá pra Valve Fazer loucura Que o Saulinho gosta de fazer loucura Vocês estão ligados, né? Só que meu coração não aguenta Meu coração fica Nossa, do lado da Medusa Mas veio 3 case Harned Caramba Agora deu bom 200 dólares Caramba Ó, e vamos fazer um último contrato então Com os 200 dólares Sem a talon, né? Porque a talon a gente guarda Vamos lá Pimba Deu ruim Agora vamos lá pra dentro do CS Pra gente fazer loucura Lembrando Se você quiser depositar Pra tentar abrir caixas aqui no CSGO.net Mano, se você for depositar na Valve Ou no CSGO.net Eu garanto que no CSGO.net Vai ser muito melhor, tá ligado? Se você tiver sorte Você pode ganhar uma skin muito cara Com pouco dinheiro Então você vem aqui Clica no botãozinho verde E utiliza o cupom SAULO69 Pra ganhar os 25% de bônus Você já vai estar depositando Se você não usar o cupom SAULO69 Você não vai ganhar 25% Você vai deixar de ganhar 25% à toa Então agora, rapaziada Bora pra loucura Confesso que tô muito em choque Tipo, muito em choque mesmo Mas vamos que vamos Vamos fazer aqui primeiramente O contrato da Fire Serpent Ok? Vamos colocar aqui Essas poucosadas Eu tô pensando, mano Se eu não meto ali Não, vou fazer dois contratos separados Porque vai que eu ganho a Fire Serpent E a Wild Lotus, né? Aí o salão já sai com Bandidão do rolê, né? Antes da gente fazer esse contrato Por favor Se você quer continuar com o salão Faça Continue fazendo essas loucuras Deixa o like E se inscreve no canal Porque, mano Isso é muito importante Ativa o sininho de notificações também Que vai me ajudar demais Porque você vai ser notificado Sempre que sair vídeo novo Por favor Fire Serpent Por favor 3, 2, 1 Foi Veio uma SSG Fogo Dracônico Vale 60 reais, mano 60 reais, mano Eu gastei papo de 800 reais Pra fazer esse contrato Mais até se bobear Nossa Agora vamos pro contrato more, vai Nossa, tô com medo de fazer isso aqui, mano Cada uma dessas MP9 Custa 400 reais quase 390 e poucos 400 800 1600 2000 Tem 2000 reais aqui Ai, tá na mão de Deus, mano Tá na mão de Deus Seja o que Deus quiser Vamos fazer uma oração aqui Por favor Gabe, por favor Nunca te pedi nada Então vamos lá 3 2 1 Quero nem ver, mano Pouco usado Tinha 50% de chance de venha Vale 54 reais Vamos fazer o seguinte, galera Vamos fazer o seguinte Vou sortear Essas duas skins aqui pra vocês, ok? Essa é a SSG Fogo Dracônico Pouco usado De 41 reais E essa é a M4A4 Raio-X De 6 De 54 reais Então é mais de 100 reais De sorteio pra vocês O que tem que fazer Pra ganhar uma dessas duas skins? É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Comentar Hashtag Sefufu Que é o Mifufu E o seu trade link do lado E se você puder Ativar o sininho de notificações Pra ajudar o saulão E... É isso Então, galera Esse foi o vídeo Infelizmente a Valve me trollou No CSGO.net Até que foi um pouco melhor, né? Tipo Deu uma talon pra gente Pelo menos Uma talon bem maneira Então é isso, rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Eu venho nessa 3 mil reais Perdi dois Um beijão do Saulo Pra todos vocês E... Fui Tamo junto Mães E... Tchau, tchau.